Fala rapaziada, Rebner trazendo mais um vídeo pra vocês Muitos de vocês me perguntam qual Gamepad eu uso ou pra indicar um bom Gamepad Então no vídeo de hoje eu vou fazer um review do Gamepad que eu tenho aqui, que é o GameSurf T4 Pro Eu já tô usando ele já tem uns meses e eu tô curtindo muito, então já dá pra fazer um bom review Mas antes de continuar o vídeo, eu já peço que vocês deixem seu like aí, cara Se inscreve no canal também e ative as notificações Fazendo isso, você vai estar apoiando aqui meu trabalho no YouTube E vai me incentivar a continuar postando mais conteúdo, então não esquece Já deixa o like aí e se inscreve também Lembrando que na descrição vai ter o link do Discord do canal Lá você vai ter podendo entrar pra se comunicar com a rapaziada, tirar suas dúvidas Resolver algum erro que você já tem em algum cloud game e etc E marcando de jogar também, então entra aí, link na descrição E vamos continuar com o vídeo Como eu já disse antes, o meu Gamepad é o GameSurf T4 Pro É sempre bom estar atento às versões, porque tem o GameSurf T4 normal Que só funciona no computador via cabo É um controle só pro computador E o meu, que é o GameSurf T4 Pro Que aí sim, esse funciona tanto em PC Celular, Nintendo Switch, enfim Ele tem vários tipos de conexões Eu vou estar explicando isso mais pra frente Ele é um Gamepad que tem um ótimo custo-benefício Ele está saindo em todo de R$150,00 na AliExpress Sim, eu importei o meu Mas você pode estar comprando aqui no Brasil também pela Amazon Eu acho que a Amazon vende já com vendedor aqui no Brasil Mas eu recomendo, se você já sabe como é que funciona a importação Importar ele, porque é muito difícil de ser taxado Já que ele não é um produto tão caro assim E é pequeno também Então o meu passou direto É bem difícil de eles taxarem algo do tipo E você vai estar economizando uma grana Ele está saindo a R$150,00, R$160,00 na AliExpress Ele tem um bom acabamento, cara O material dele é muito bom O analógico dele também, que é o diferencial Normalmente encontro os genéricos O analógico é bem ruizinho Mas esse aqui, cara, é muito bom o analógico dele, tá? Talvez no começo você estranhe um pouco Porque o analógico ele vem meio durinho mesmo, é normal Mas aí, tipo, um, dois, três dias jogando assim Você já dá aquela molete E o analógico fica perfeito para os jogos aí de FPS e tudo mais, né? Ele tem um formato parecido com os controles de Xbox, né? Talvez puxando o Pro pro Nintendo Switch também Mas o formato dele é bem bacana Cabe legal na minha mão Se bem que a minha mão é uma pequena, né? Então não sei como é que fica na mão de quem tem uma mão muito grande Mas na minha mão ele cabe perfeitamente Fica muito bom de jogar Ele tem quatro botões programáveis também na parte de trás dele Que é o M1, M2, M3, M4 Você pode estar programando eles para fazer combos em jogos de luta Enfim, outras coisas também E tem os botões normais no formato do Xbox, né? Tem o X, o Y, o B, o A RT, LT, R, B, L, B Ele tem função turbo E outro diferencial dele para os outros controles genéricos É que ele tem vibração, tá? Ele tem motor de vibração Então, se você está jogando jogos aí Você vai poder usufruir, né? De uma imersão melhor, né? Particularmente, eu gosto de jogar jogos com o modo vibração ativado E é bem da hora Você pode até configurar também o nível de vibração apertando a tecla turbo E mais o para baixo ou para cima do D-pad, né? Que fala Que é aquelas centenas de baixo, sem ser analógico Então apertando para cima e para baixo, você vai... Segura o turbo, aperta para cima e para baixo e vai regulando o nível de vibração dele E agora vamos falar aqui das conexões dele Ele tem conexão com o Bluetooth Então você vai poder jogar no seu Android aí, no seu iOS Ele tem conexão com o PC via cabo, né? Padrão Ele já vem com o cabo USB para você usar Ele também tem conexão com o PC sem fio Que é o adaptadorzinho wireless, né? E funciona muito bem, tá? E tem muita gente que tem esse mito Que tipo, esse wireless, ele funciona 2.4 GHz A mesma frequência do Wi-Fi Do notebook, enfim E acho que vai dar interferência Não dá, cara Você vai jogar de boa Já fiz esse teste com Wi-Fi normal aqui no meu notebook Com ele, jogo tipo, distância no sofá Que eu gosto de conectar meu notebook na TV via HDMI E jogar com controle Via esse adaptadorzinho wireless aqui Que eu estou até mostrando no vídeo aí, provavelmente Eu já mostrei E... Jogo no sofá Então, tipo, é como se fosse o console mesmo Então não dá interferência Para poder usar de boa o controle sem fio Na verdade, eu só uso praticamente essa conexão Que é o wireless 2.4 Com esse adaptadorzinho Mas eu quase não uso no cabo E ele também tem a conexão com o Nintendo Switch Eu nunca testei Até porque eu não tenho o Switch Mas acredito que deve funcionar muito bem também Ele tem giroscópio e tudo mais O controle Acho que o Nintendo Switch tem a silêncio do giroscópio, né? Então ele também já vem com o giroscópio embutido Para ativar as conexões Ele vem especificado lá na parte de trás do controle Mas eu vou falar aqui rapidinho para vocês Apertando o botão Home mais A Segurando Você vai ligar ele no modo Bluetooth Então ele está desligado Você vai apertar o botão Home mais A E ele vai ligar no modo Bluetooth Apertando o botão B mais Home Ele vai ligar no modo iOS No anterior era, na verdade, modo Android Bluetooth mais modo Android Que tem esse diferencial para o Android e para o iOS Então pode ligar no iOS e apertar o Home mais o B Lembrando que Android é o Home mais o A A iOS é o Home mais B No PC, via 2.4 Que é o que eu mais uso Você vai apertar o Home mais o X Vai segurar até o controle ligar E no Nintendo Switch é o Home mais o Y Vai apertar, segurar até ele ligar Eu esqueci de falar também no início do vídeo Que ele tem LEDs, tá? Quando você liga o controle Então você já deve ter mostrado aí também no vídeo Então ele fica bem bonitinho também Você pode configurar essas LEDs também Eu só não lembro os botões agora de cor Até porque eu nunca mexi com isso Mas você pode aumentar a intensidade da luzinha Diminuir ou apagar o controle de vez Se não me engano também tem como É bem bacana isso Falando sobre os botões RT, LT Eles tem um formato meio curvado Então até facilita para você apertar eles Principalmente jogos de FPS, de tiro e etc É bem bacana Uma coisa que eu esqueci também de falar Que eu lembrei agora O controle serve, se não me engano, em Android TV Box também Só que você tem que conectar via o adaptador wireless Que é o adaptador de 2.4 Fazendo isso ele vai funcionar A bateria dele é de 600 mAh Se não me engano É assim que fala, né? Então, cara, dura bastante Eu nunca descarreguei ele por completo jogando Mas claro que assim Quando eu jogo uns 2, 3 dias Aí eu falo Pá, já deve ter gastado bastante bateria Aí eu vou e boto para carregar ali Cara, carrega muito rápido Ainda mais que eu tenho o carregador turbo da Xiaomi Do meu celular Eu boto ali a coisa de, sei lá 20 minutos, talvez Para carregar tudo E dura pra cacete, cara Nunca descarreguei a bateria desse controle Então, ele é bem potente também Lembrando que no conteúdo da embalagem dele Também vem com o suporte para celular, tá? Vou estar mostrando no vídeo, provavelmente Vem o adaptador também de 2.4 Que é esse, como se fosse esse pendrivezinho aqui Vem o cabo USB também Vem uns adesivos da GameStop Para você personalizar o controle Mas nada de mais não É só o logozinho da GameStop também E vem o manual de instruções E o próprio controle, né? Obviamente Mas enfim, rapaziada É isso Vídeo curtinho só para fazer esse review do meu controle É um controle que vale muito a pena Mas claro que se você, sei lá Achar um controle, talvez, de Xbox por 200 reais Talvez vale a pena mais ir no Xbox One, entendeu? Até porque o controle que já está no mercado há anos Da Microsoft E obviamente que vai ser de qualidade Mas por aqui eu não achei nenhum controle Na faixa desse preço O controle estava bem caro Então quando eu vi esse da GameStop Por 150 Falei, ah cara, é isso E é um controle muito top mesmo Eu garanto que vocês não vão se arrepender Então é isso, rapaziada Já deixa o like aí Não esquece Se inscreve no canal Ative as notificações também Para não perder nenhum vídeo O link do Discord do canal Está na descrição Então é isso Falou E até a próxima